Bem-vindo ao canal do Carro 44. Hamilton, admite olhares diferentes de fãs da Ferrari, diz que McLaren tinha ritmo, mas forçou demais. Na primeira corrida disputada em Monza, desde que anunciou a ida para a Ferrari no ano que vem, Lewis Hamilton notou olhares diferentes dos tifós e, os torcedores da equipe de Maranello, durante o GP da Itália. O britânico ressaltou a festa dos fãs com a vitória de Charles Leclerc e disse que espera por momentos incríveis, vestindo vermelho a partir da próxima temporada da Fórmula 1. Ver a Ferrari vencer hoje foi fantástico, deve ter sido animador para o Charles. Que pista para se vencer! No desfile dos pilotos, percebi que fãs da Ferrari estavam me olhando diferente pela primeira vez, e criando uma conexão comigo. Eles estavam vestidos de vermelho, mas já era diferente. É um passo interessante, e acho que será realmente incrível no ano que vem, disse a Sky Sports. Sobre a corrida, Hamilton disse que a McLaren tinha ritmo para vencer, mas forçou demais os pneus e acabou vendo Leclerc cruzar a linha em primeiro. Segundo Lewis, a equipe inglesa deveria ter tentado seguir a estratégia da Ferrari, e fazer apenas um pit stop ao longo da prova. Acho que a McLaren tinha o ritmo, mas forçou demais. Fizeram voltas rápidas demais no início e mataram os pneus. Acho que planejaram duas paradas e forçaram demais. Se tivessem dado um passo atrás e ficado mais na pista, poderiam ter feito uma parada só. Me falaram sobre os tempos que eles estavam fazendo, não teria como fazer os pneus durarem naquele ritmo. Charles fez um trabalho fantástico, então, parabéns a ele. A Mercedes não tinha ritmo para brigar mais. McLaren e Ferrari estavam fortes. O pelotão está muito equilibrado, e será interessante ver o que acontece nas próximas etapas. Vamos continuar trabalhando duro, espero ter uma corrida melhor em Baku, daqui a duas semanas, finalizou Hamilton. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.